O tambe, qualquer coisa aqui mentira, não é? E agora a desear-me outra manhã, por assim, meu caro, o canibal, nas primeiras encontras-se aqui na cidade da Beira, sei que está a trabalhar um bom trabalho, irmão, e se está em casa um bom descanso, vamos então ouvir a música, o tambe, que pronuncia o jovem canibal, aqui no seu canal. Bom, dá-te mãos dadas com a verdade, velho. Com a verdade eu tenho o pacto do tio morto. A mentira nunca me traiu, ah. Nunca, nunca me traiu. E ela destrói a sociedade, ah. Ok. A mentira não constrói a sociedade, sim, mentira. A mentira não constrói a comunidade, não quer. A mentira não constrói a comunidade, sim, mentira. Eu me fiz o que nasce da comunidade. Ai, que diga que a criança não o anometra. A pensada não confundava, sim, como este jeito, mas hoje eu sou sim. Eu estou a observar o Ponto Achei aqui na cidade da Beira. É esse jovem que dá uma voz super espetacular. É tudo que fazem pela música, me importo na cidade da Beira. Aliás, recordar-vos que, ao quinta-feira, eles sempre nas noites das quintas-feiras realizam um mega-show, não é? Que movimenta todos os ramos de grãos da cidade da Beira. É um evento que acontece todas as noites das quintas-feiras na Casa Provincial de Cultura da Beira. Passa publicidade. Passa publicidade. Passa publicidade. Passa publicidade. Passa publicidade. Passa publicidade. Tchau.